Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC muito interessante. O tema dessa TPC foi demandado pelas escolas, é um tema muito urgente e espero que vocês façam bom proveito dessa temática, não é, Juliana? Bom dia, professoras e professores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É isso mesmo, Sara, nossa temática hoje é muito relevante para todos que acompanham a nossa TPC, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, Ju, bom dia a todas e todos. Desejo aí uma ótima TPC com esse assunto tão importante que nós vamos tratar hoje. Então vamos lá? No nosso TPC de Ciências da Natureza de hoje, falaremos sobre alfabetização para especialistas dos anos finais e ensino médio. Então, como equipe de núcleo que fez essa formação, nós temos a nossa diretora de núcleo, Fátima Regina, nós, PCNPs de Ciências da Natureza, de Ciências, a Ana Carolina, de Biologia, eu, Juliana, e de Física e Química, a Sara. Como PCNPs de Anos Finais e Ensino Médio, nós temos também aqui, de Educação Especial, Alexandra, de Língua Portuguesa, Lilian Scala e Thaís. Como PCNPs de Anos Iniciais que fizeram essa formação, nós temos a Carolina Cortes, a Elaine Joia, a Daniele Vieira e a Silvana Morim. Para a reflexão, trazemos uma frase de Emília Ferreiro, que diz Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Como todos conhecem, Emília Ferreiro é a psicolinguística argentina que desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou os educadores a rever radicalmente seus métodos. Nessa citação, ela nos traz uma reflexão sobre a importância de acreditar no potencial dos nossos estudantes. Ainda mais quando falamos de estudantes que chegam no sexto ano ainda não alfabetizados ou, na maioria das vezes, são alfabéticos iniciantes com muitos erros ortográficos e ainda não são leitores e nem escritores proficientes. Nesses casos, muitas vezes a autoestima já foi abalada e precisamos trabalhar com habilidades socioemocionais para levantar a autoestima e podermos realizar um trabalho pontual com esses adolescentes. Bem, vamos à nossa pauta, começando pela concepção de ensino. Vamos falar sobre a sondagem. Quais são as hipóteses de escrita? Quais encaminhamentos possíveis? Quais estratégias para a melhoria da aprendizagem? Sugestões de atividades para as ciências da natureza? E, por último, as referências. Para contextualizar essa informação, é importante a gente dizer que foi uma demanda trazida pelas N3 das escolas no último MMR do mês de maio. Então, foi solicitada essa formação de alfabetização para especialistas com o auxílio dos profissionais que a gente tem na DE e a fim de auxiliar com os estudantes que não são alfabéticos. E, nessa formação, a gente vai discutir quais os melhores procedimentos, quais os mais adequados para uma situação de sondagem de escrita para que, a partir deste diagnóstico obtido, se possa realizar adaptações para os estudantes conseguirem avançar nos conhecimentos sobre o sistema de escrita. Continuando nossa contextualização, também trazemos aqui o impacto causado pela pandemia. Para isso, a gente traz um recorte de uma reportagem que a gente adaptou do G1. Então, no quarto ano, nós tínhamos aí os estudantes no ano de 2019. Eles avançaram e foram para o quinto ano em 2020, só que se depararam com o coronavírus. E aí, do ano de 2021, eles continuaram aí muitas vezes nesse ensino à distância, o que fragilizou muito a aprendizagem desses estudantes. E aí, nesse sentido, a gente tem um estudo que foi feito no estado de São Paulo e informou aí que o estudante que estava, por exemplo, no sexto ano, voltou duas casas, ou seja, ele voltou ao conhecimento que ele tinha ali no quarto ano. Então, essas fragilidades e essas defasagens, elas tendem a se afunilar aí neste e no próximo ano e mostrar as caras exigindo uma posição aí, exigindo que nós trabalhemos com mais afinco nesse sentido de alfabetizar esses estudantes. Muito obrigada, Juliana. Agora, falaremos um pouco sobre a concepção de ensino que desejamos seguir para atender as demandas de aprendizado dos nossos alunos aí no século XXI. Então, vou começar lendo a tirinha da Mafalda. Ela diz assim, Não adianta. Ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mimou fulano, fulano arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E no último quadrinho ela diz, Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Então, antes de iniciarmos, né? O que temos para refletir aí sobre pensadores e sobre o nosso projeto de hoje, nós temos que refletir um pouco sobre qual é a concepção que nós desejamos utilizar para ensinar. Essa tirinha, ela nos faz refletir sobre dois métodos distintos. De um lado tradicional e do outro lado construtivista. Então, com qual método nós vamos ensinar para os alunos do século XXI? O método tradicional é aquele em que o aluno era um ser passivo e o construtivista, o aluno é um ser ativo e protagonista. Então, qual deles atende melhor às necessidades das demandas atuais? Qual deles está relacionado à base nacional comum curricular? Então, percebam que o autor Quino, ele faz uma crítica ao método tradicional. Lembra muito uma famosa apostila brasileira também, que tinha lá a frase Ivo viu a uva, né? Que utilizava o método silábico. Então, hoje, na escola, a gente precisa refletir sobre que tipo de concepção nós queremos trabalhar. Que tipo de aluno nós desejamos formar. Com a pandemia, essas questões de ensino, de como ensinar, elas ficaram ainda muito mais evidentes. Então, como o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento de acordo com o Piaget? O Piaget, ele concluiu com as suas pesquisas que a origem biológica é ativada pela ação dos seres humanos, tanto no meio físico, quanto no meio social. Ele desenvolveu várias teorias, como aquela do período do desenvolvimento mental, que fala dos estágios de desenvolvimento cognitivo, que nós já estudamos aí amplamente durante nossa graduação, que falava lá do sensório motor, pré-operatório, operacional concreto, operacional formal. E um outro conceito que ele elaborou através dos seus escultudos são os ditos esquemas mentais. Então, de acordo com os esquemas mentais, um sujeito entra em contato com uma informação. Uma parte dessa informação, o sujeito absorve, ou seja, ele acomoda parte dessa informação aos seus esquemas prévios, ou seja, ele acomoda parte do novo com aquilo que ele já sabia. E uma parte, ele deixa de lado, ele não utiliza naquele instante. E aí, a cada novo aprendizado, essa parte que ele acomodou de esquemas prévios, é o que se chama de construções originais. Ou seja, a cada aprendizado, o sujeito cria um novo esquema que modifica o anterior, produzindo aí as ditas construções originais. Então, por exemplo, esse mosaico, ele representa os esquemas que o sujeito já construiu. Então, imagine que cada um desses ladrilhos coloridos são os conhecimentos prévios, ou seja, as construções originais que o sujeito possui. Se eu quiser colocar, por exemplo, um ladrilho novo aqui, suponhamos que ele seja quadrado. Eu não vou conseguir colocar ele tal como ele é, mas uma parte desse ladrilho novo pode se encaixar abaixo do amarelo, acima do dourado e ao lado do vermelho, desde que eu o quebre. Então, se eu quebrar esse novo conhecimento e utilizar uma parte dele, ele vai se encaixar ali. Ou seja, o sujeito, ele tem que quebrar a nova informação para que ele possa assimilar e uma parte vai ficar fora. Quando o sujeito assimila essa nova informação, ele muda o esquema. No caso aqui, ele muda o mosaico, ele muda o formato desse mosaico, a carinha dele. E o aluno não é mais o mesmo que ele era anteriormente. Então, nesse processo, o aluno fez construções originais. Ela é diferente da construção anterior porque ela amplia. No caso da aprendizagem, amplia o conhecimento. Então, segundo o Piaget, tudo que o sujeito vai aprendendo através de interações, experiências, experimentações, ele compreende parte, assimila essa parte e absorve, unindo aquilo que ele já sabia. E agora, nós falaremos um pouco sobre o desequilíbrio, também chamado de conflito cognitivo. Então, o que é esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio são as expectativas do sujeito, aquelas hipóteses, as predições não confirmadas, aquelas que se dão enquanto ele está vivendo experiências. quando o aluno está desenvolvendo a compreensão através de uma leitura proposta pelo professor, da interação que ele teve ali dentro da sala de aula, de uma atividade que exigiu determinado raciocínio desse aluno e também todos os outros estímulos ao qual ele exposto em sala de aula. Então, para a Jean Piaget, a maior fonte de aprendizado é o desequilíbrio. Ou seja, nós, como professores, nós temos que trazer provocações aos alunos. Como nós podemos fazer isso? Através de intervenções pontuais durante as aulas, através de perguntas e sequências didáticas desafiadoras, porque essas propostas, elas vão causar inquietação. E essa inquietação, esse desejo de saber o novo é que vai causar o desequilíbrio. Então, é através dele que vai se dar o que se chama de assimilação, ou seja, é como ali no caso dos ladrilhos, é como se ele estivesse quebrando e assimilando parte da informação. A partir daí, vai se dar a acomodação, então é como se a gente pegasse um caquinho que a gente vai utilizar e encaixasse ali dentro do nosso mosaico. E depois dessa assimilação e dessa acomodação do novo aprendizado, da nova informação, se dá novamente um movimento de equilíbrio. então é dessa forma que segundo Jean Piaget se dá a construção do conhecimento. Então, pensando na concepção construtivista, então nós temos um sujeito ativo e protagonista, ou seja, hoje, o aluno do século XXI, ele não é um aluno que vai se contentar e que vai se sentir desafiado e que vai aprender realizando cópias. Ele tem que ser colocado, ele tem que ter contato com propostas de atividades que exijam dele protagonismo. Isso também vem ao encontro da Base Nacional Comum Curricular. E para isso, o professor deve estabelecer propostas que ativem os conhecimentos prévios desse aluno. Por quê? isso vai fazer com que ele consiga compreender e consiga assimilar, juntar as novas informações, a partir daquela quebra que eu expliquei, aos conhecimentos que ele já tinha. E assim, ele vai ampliar aí o seu repertório. E é isso que nós chamamos de aprendizagem ação reflexiva, ou seja, o aluno, ele reflete sobre aquilo que ele vai aprender, ele aciona conhecimentos anteriores, ele desenvolve através de experimentação, através da pesquisa, através do raciocínio, da discussão, e é esse tipo de aprendizagem reflexiva que vai fazer com que ele construa saberes e amplie aí o seu repertório cultural, social, intelectual. Então, esse processo de construção, ele se dá por aproximações sucessivas, ou seja, aquilo que ele aprende, que ele tem contato, que é novo, ele se aproxima de alguma maneira de algo que ele já sabia dos seus pré-requisitos e ele vai construindo cada vez mais aprendizados novos. Por isso, as propostas precisam ser interessantes, precisam ser motivadoras, precisam direcionar esse aluno para que ele tenha esse perfil protagonista que se espera dele e para que ele se sinta instigado a aprender, porque através de atividades que mexem com a imaginação, com o senso de justiça, com argumentação, o professor vai conseguir ter ali o aluno protagonista. E, por fim, temos a questão do erro. Aqui na tela temos assim, o erro revela o conhecimento construído, as hipóteses formuladas, ou seja, existem diversos tipos de avaliação da aprendizagem. eu posso avaliar a aprendizagem de diferentes maneiras. Eu tenho a avaliação diagnóstica em que eu vou levantar os conhecimentos prévios para que os alunos possam avançar. Eu tenho avaliações que são formativas, que são aquelas que acontecem ali durante a aula, o professor expõe, o aluno participa, fala, questiona, o professor volta na explicação, aprofunda. Então, as avaliações elas são muito importantes porque através do erro o professor consegue perceber quais são as necessidades formativas que aquele alunado ainda tem e consegue planejar processos de recuperação das aprendizagens que venham a sanar nessas lacunas que tenham ficado na aprendizagem para que aí sim o aluno possa avançar. Tá certo? E agora eu passo a palavra a Elaine Joia. Elaine? Obrigada, Thais. Dando continuidade, o que isso tem a ver com o nosso trabalho com alfabetização? O Piaget não estava pesquisando sobre leitura e escrita especificamente, mas a Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, foi aluna dele. Frente ao fracasso escolar, ela desenvolve a pesquisa genética de Piaget para pensar na gênese da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, ela escreveu o livro A Psicogênese da Língua Escrita com a Ana Teberoski e que fundamenta o trabalho com as hipóteses de escrita. Em vez de pensar em um método, elas investigam como as crianças aprendem. É o que falaremos um pouco hoje, já que esse tema ele é muito amplo. Não temos uma respeita pronta, mas abordaremos essa temática para auxiliar a entender como os estudantes pensam para que vocês possam pensar em intervenções pontuais que façam esses estudantes avançarem em seus conhecimentos. Agora, iremos falar sobre a sondagem. Temos a intenção de trazer de forma significativa uma discussão neste encontro sobre a prática de nós, professores. Partindo do pressuposto que a sondagem não é exclusiva de nós, educadores. Vários profissionais utilizam a sondagem. Por exemplo, os médicos sondam para saber os sintomas de um paciente poderem dar um diagnóstico e assim conseguirem medicar. Os cientistas políticos sondam para compreender o ambiente eleitoral e saber a intenção que vai ser declarada no momento da votação. Vários profissionais sondam. Então, a sondagem é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. Ela também é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção que ela é formativa e também traz um propósito do que está por trás. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo tudo o que sabem em relação à escrita de palavras. Tem um papel importante de mostrar o ponto de partida para levar esses estudantes no processo de ensino aprendizagem significativo para que ele possa avançar e adquirir as competências e habilidades essenciais necessárias e para isso elas precisam ser ensinadas. Enfim, ele subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que a sondagem ocorra nas escolas também para os adolescentes que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. Bem, agora vamos às descrições das hipóteses de escrita pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética e alfabéticos. Com a hipótese onde o estudante se encontra, após a realização da sondagem, nós precisamos realizar a verificação de qual a hipótese cada criança se encontra e muitas vezes nós ficamos com dúvida e precisamos discutir com os nossos pares. Por isso, resolvemos resgatar novamente nessa formação as hipóteses de escrita e quais são suas principais características. Vamos lá? As crianças desde muito cedo já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever, porém, Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome, porém, espelha alguma delas que é comum no início da alfabetização, já que as crianças neste momento estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de três a quatro letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora, vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. escrever e desenhar têm o mesmo significado. Muitas crianças nesse período utilizam a garatuja, que são as linhas onduladas, continas ou fragmentadas, bolinhas, como vimos em um dos exemplos. Mesmo nesses registros primitivos, existe muita intencionalidade por parte dos pequenos. Alguns já escrevem da esquerda para a direita e na horizontal, revelando que conhece algumas características do nosso sistema de escrita. Não relaciona a escrita com a fala. As produções nesses potes de escrita são marcadas pela não correspondência entre as partes do falado e as partes do escrito, ou seja, não possuem correspondência sonora. Não diferencia letras de números. Eles podem misturar letras e números na hora de escrever em uma palavra. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Também são característicos o uso aleatório de letras e preferência por algumas letras independente da palavra escrita. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Por exemplo, elefante, a criança pode escrever com muitas letras e formiga escrever com poucas letras, pois vai atribuir que o elefante é grande e a formiga é pequena. Usa letra do nome para escrever tudo. É comum que essas escritas tenham como repertório as letras, muitas vezes, que fazem parte do nome da criança, pois é um modelo conhecido que gera confiança e também ele vai funcionar como um pequeno alfabeto para essa criança. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de três letras. Elas perseguem a ideia que é necessário uma quantidade mínima de três letras para escrever o que quer que seja e de que é imprescindível a diversidade de letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. Como falei, utilizam menos três letras ou pode variar na quantidade utilizando até a folha toda. Por isso é importante realizar a sondagem em uma folha de sulfite sem pauta para que a criança possa ter a liberdade de expressar seu pensamento. E por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo, como observamos nas amostras de escritas pré-silábicas. Nesta fase silábica acontece a descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar à quantidade de sílabas. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores. Porém, na prática, às vezes, encontramos as crianças que utilizam muitas letras e na hora da leitura realizam o ajuste do falado ao escrito, sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos, a Gabriela e o João, que na hora da leitura vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Já aconteceu comigo, quando era PC, de uma criança que coincidentemente era a Gabriela, que a professora estava tendo dúvidas e resolvemos aplicar uma nova sondagem. E na hora da leitura, ela foi ajustando. Porém, neste caso, ela começou a... Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Ela leu várias vezes, só que apontando o dedo uma letra para cada sílaba e conseguindo realizar esse ajuste. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele lê utilizando várias letras, porém, sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes e este é um saber que já adquiriram. Agora, vamos ver amostras de escritas silábicas com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. no caso da Júlia na palavra calendário e no lápis provavelmente ela não sabia o nem nem o lá e ela colocou uma letra coringa que é o J que no caso representa a primeira letra do seu nome. Neste caso cabe ao professor e ao coordenador observarem o que prevalece nessa escrita. Se é a hipótese silábico sem valor ou se é o silábico com valor que foi o que aconteceu neste caso. Percebam que na caminhada para aprender a escrever convencionalmente as crianças vão elaborando ideias. Elas pensam sobre a escrita e o que ela representa e como pode representar essa linguagem graficamente. Nesse desafio elas vão escolhendo as letras a quantidade e a ordem que devem entrar para registrar o que desejam comunicar entrando até em conflito com as próprias ideias quando leem em voz alta o que escrevem. Agora vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema usa uma letra para representá-lo que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra é isso que irá diferenciar as hipóteses em valor com valor. se ela não atribuir som ela é silábica sem valor. Se atribuir som ela é silábica com valor sonoro. Pode usar muitas letras para escrever e ao fazer a leitura apontar uma letra para cada fonema como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo camelo representar por C D e L quando tem dúvida em uma sílva e não consegue decidir a criança coloca essa letra coringa. O professor precisa analisar o que acontece com mais regularidade nessa sondagem ou seja se atribui mais som do que letra coringa. Ao escrever frases pode usar uma letra para cada palavra que é o que acontece na maioria das vezes também. Nessa etapa silábico alfabético as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra não se contentam mais com isso e nessa construção do conhecimento passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra e outros para atribuir em duas letras como podemos observar aqui na escrita de Lucas Daniel também mas percebo que neste caso faltou a marcação da leitura e temos aqui o da Maria Júlia no trecho desta parlenda de hoje é domingo pede caixinho porém pensando no sistema de escrita a melhor sondagem é a de lista. É muito importante conhecer as características do silábico alfabético pois às vezes também são difíceis de interpretar uma das características que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética neste momento muitas crianças parecem terem regredido porém o professor precisa entender o que está acontecendo ela pode estar utilizando letra coringa trocando as letras de ordem colocando mais letras na escrita ora escreve atribuindo uma letra ora representando as unidades menores com os fonemas como aqui no exemplo do cabelo ela pode colocar o K que tem o mesmo som do C o B e o L e o O percebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas que também é uma característica forte reconhece o som das letras provavelmente ela já conhece o alfabeto quase todas as letras ocorre a desestabilização da escrita podendo ocorrer troca entre as sílabas como aqui no caso de Brigadeiro percebam que a criança inverte em a ordem quando ela escreve muitas vezes ela vai falando para si mesma a palavra e neste momento ao ficar repetindo ela pode inverter a ordem da escrita Emília Ferreiro nos ensina que neste período pode ver alternâncias isso quer dizer que as crianças elas alternam o uso das letras que representam a mesma emissão sonora pensamos que a criança pulou letra que está escrevendo sem atenção mas na verdade ela consegue criar mais de uma versão para a escrita e por último nos temos forma frases escrevendo palavra junta ou seja a hipossegmentação que é um fenômeno que é muito comum na alfabetização quando ela escreve tudo junto sem separar as palavras No nível alfabético as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras mesmo que a ortografia não esteja correta como nesse caso da sondagem do Felipe ele escreveu lapiseira com S Giz com S em vez de Z a palavra quebrou também não está de forma correta Temos aqui o bilhete de Mariana Carol convido você para brincar na minha casa no dia do feriado um beijo de Mariana para Carol e o abraço e temos aqui também nessa parlenda da borboletinha Boboledia tá na cozinha fazendo chocolate é que a criança colocou com G para sua amadinha Podipopi Pena de pau Olodivido Nascipicapau Percebam que tem erros ortográficos mas todos são alfabéticos pensando na sondagem sobre o sistema de escrito o ideal como falei é a lista de palavras O bilhete e a parlenda é para as crianças que já dominaram o sistema e o professor quer saber outros aspectos como a segmentação e a ortografia No caso do bilhete também se compreendeu o gênero e a linguagem que se escreve Cada tipo de sondagem tem uma finalidade diferente Agora vamos para as principais características do aluno alfabético Ele compreende o funcionamento de escrita convencional Para cada fonema é necessário duas ou três letras Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras Apresenta estabilidade na escrita das palavras Procura adequar a escrita à fala Inicia a preocupação com as questões ortográficas Na maioria das vezes já se preocupa em separar as palavras quando escreve frase Temos o caso do alfabético inicial Que falta ali dominar as convenções ortográficas Mesmo que tenha os ortográficos ou escrita de forma segmentada Se a criança já percebe que para escrever utiliza na maior parte das vezes duas letras ela já é alfabética Outros que estão nessa hipótese podem estar mais adiantados e já possuem a preocupação e já estão questionando sobre a ortografia e sobre as questões textuais Vamos agora à situação de aprendizagem Vamos apresentar um vídeo que faz parte da coletânea de vídeos do programa Por Trás das Letras e Profa Letra e Vida Seu conteúdo explicita a sondagem realizada com o aluno Ricardo trouxemos para que possam ter a oportunidade de refletirem sobre estas questões que são importantes e que são abordadas durante esta entrevista Vamos ao vídeo Para Ricardo a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção Muito bem Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim lapiseira Ah, experimenta do seu jeito Agora lê apontando com o dedo Lápiseira Como? Lapiseira Até onde vai o lá? Lápiseira Até onde? Põe aí Lápiseira Lápiseira Até onde? Agora aponta com o dedo Não, não aqui, ó Aponta com o lápis cada pedacinho Fala Lápiseira Lápiseira E essa última que deixou ela? Lápiseira E aí essas outras que você pôs o que você quer fazer com elas? Tirar Tirar? Então tira muito bem Agora nós vamos escrever Aluno Agora nós vamos escrever Aluno Mostra o caminho Aluno Caneta Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? Três Então espere cola Caneta Muito bem Agora escreve cola Mostra para mim como você lê Olá Escreve lápis Lápiseira Lápiseira Você decidiu que precisava cortar E não faz falta? Não? Livro Agora escreve livro livro Lê para mim Livro Agora eu quero que você escreva giz Lê para mim Não Você vai ler alto senão não uso Isso E essa? Ah Qual é o problema aí? Eu só tenho uma letra. Ele não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Gisto. Como que lê? Gisto. Ricardo, aqui em cima, você tinha escrito livro. E aqui, gisto. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. Embaixo, gisto. O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? O livro pode escrever igual a gisto? O que você fez? Ah, você mudou a gisto. Para que fique mais claro todos os aspectos da sondagem e as intervenções apresentadas no vídeo pela professora Thelma Vaz, traremos uma sistematização. Sistematizando. Quais foram os avanços do estudante Ricardo durante a entrevista? O avanço da hipótese passa de uma escrita pré-silábica para a silábica sem valor. Fica evidente, ao assistirmos o vídeo, que durante a entrevista o aluno Ricardo passa de uma escrita aparentemente pré-silábica na escrita de lapiseira para uma escrita em que atribui uma letra para cada pauta sonora, que é escrita silábica. Se não houvesse a interação entre a entrevistadora e a criança, com certeza seu diagnóstico seria pré-silábica. Controle quantitativo. Já começa a atribuir uma letra para cada sílaba, já que em princípio na escrita de palavras compostas de duas emissões sonoras, o estudante demonstra que se prende na quantidade mínima de três letras. O que no decorrer da situação demonstra grafar os de sílabos com duas letras, porém ainda não apresenta valor sonoro, o que não ocorre com a escrita dos monossílabos. Esse se constitui em um grande problema colocado às crianças, que muitas vezes o carregam até as escritas mais próximas da alfabética. Vale destacar que na escrita de lapiseira, a criança aparentemente não apresenta esse controle quantitativo da escrita, o que não se confirma quando a entrevistadora solicita que leia sua escrita. É nesse ajuste entre a escrita e a fala que o Ricardo atribui uma letra para cada sílaba, e com isso ignora as letras que colocou a mais. Controle qualitativo. Diferencia uma palavra da outra. Fica evidente que durante o processo de sondagem, o aluno consolida suas ideias em relação à quantidade da escrita, diferenciando uma palavra da outra. Intervenções, questões observadas. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a tranquilidade da situação, pois a professora Thelma procura deixá-la à vontade durante a conversa e a interação entre eles. Entre as questões observadas no momento da sondagem, podemos destacar as seguintes. Ela solicita que Ricardo escreva seu nome de letra maiúscula e de imprensa. Na escrita da palavra lapiseira, Ricardo utiliza partes das letras de seu nome. E ele também sente um desconforto para realizar ajustes do partes do falado e da escrita. A intervenção da professora de solicitar onde está escrito o lá de lapiseira, leva o aluno a refletir na quantidade de letras que ele está utilizando para escrever a palavra. Intervenções, questões observadas. Uma intervenção importante diz respeito ao momento em que a professora solicita ao Ricardo que aponte com o lápis cada uma das partes que lê. Com isso, evidencia a sua hipótese silábica e o ajuste que faz entre as partes do escrito e as partes sonoras que compõem a palavra, que é a relação fonema-grafela. Neste ajuste, a palavra P ou A sobraram. Em seguida, a professora pergunta o que faria com as letras que sobraram. Após o ajuste de sua leitura e a resposta que obteve dessa pergunta, é reveladora de seu conforto em relação à hipótese silábica sem valor sonoro, pois afirma que é necessário tirar as letras. A segunda palavra ditada foi aluno. Ricardo escreve utilizando as seguintes letras. A, R, P. E ao ser solicitado que leia e aponte o que lê, demonstra de forma clara seu conforto com a sua hipótese silábica, uma vez que atribui uma letra para cada pauta sonora. Em seguida, a professora dita a palavra caneta e pergunta para Ricardo quantas letras são necessárias para escrever essa palavra. E o que o menino faz contando em seus dedos o quantitativo de emissões sonoras da palavra e responde à entrevistadora que são necessárias três letras para essa escrita. Ele utiliza as seguintes letras, R, C, P. Cabe salientar que o aluno Ricardo, apesar de utilizar letras do próprio nome, procura diferenciar a escrita de aluno e de caneta. E na leitura, demonstra conforto em sua escrita silábica. Ao escrever a próxima palavra ditada, cola, utiliza as letras A, R, O. Nesse momento, ele é novamente confrontado em sua hipótese silábica, pois não aceita escrever palavras com menos de três letras. Ao fazer o ajuste entre leitura e a sua escrita, entra novamente em um processo de grande reflexão. Após algumas tentativas de ajustes, resolve retirar a última letra colocada, deixando a escrita de cola da seguinte forma, A, R. Em seguida, a professora dita lápis e Ricardo utiliza as letras B, P e R, persistindo na quantidade mínima de letras a ser utilizada para a escrita de uma palavra. No entanto, ao proceder à leitura, não necessitou de grande reflexão, pois ao observarmos o vídeo, foi só Ricardo ler a palavra que percebeu a necessidade de apenas duas letras para garantir a escrita da palavra. Com isso, retira a letra R, que havia colocado por último. Neste momento, a professora pergunta se a letra que ele tirou não faria falta na palavra. Ricardo afirmou com veemência que não faria falta, demonstrando assim certa acomodação com a produção de escritas silábicas. Essa hipótese se consolida com a escrita da próxima de sílaba ditada pela entrevistadora, a palavra livro, pois utiliza as letras A e R, apenas esses, rompendo com a sua ideia de no mínimo de três letras para se escrever uma palavra. Giz foi a última palavra ditada pela professora, e que causou novamente o desconforto com a quantidade de letras a ser utilizada. Cabe lembrar que a escrita de palavras monossílabas causa bastante estranheza para os alunos em processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Com isso, Ricardo utiliza as letras A e R para representar a grafia de Giz, as mesmas letras utilizadas para representar a palavra anterior livro. Ao ser solicitada a leitura, Ricardo retira a letra R, porém entra novamente em desconforto com a sua hipótese silábica, já que não admite escritas com uma única letra e verbaliza à entrevistadora esse seu desconforto. Nesta ocasião, a entrevistadora faz a seguinte pergunta para Ricardo. E aí, como vamos resolver isso então? Com isso, entrevistador e entrevistado se colocam na mesma situação de resolução de uma situação-problema. Ricardo resolve então riscar o que havia escrito para representar Giz e logo abaixo escreve novamente a letra A-R para a escrita e na leitura tenta ajustar de qualquer forma as duas letras em uma única pauta sonora. A entrevistadora questiona então a utilização de A-R para as escritas de livro e Giz. Solicita que Ricardo pense no que aconteceu com as duas escritas. O menino olha atentamente as duas escritas e responde que são as mesmas. A entrevistadora então questiona se as palavras livro e Giz podem ser escritas da mesma forma. O aluno retorna à escrita de Giz e transforma a letra R em B, uma solução que deixou as duas escritas diferentes. No final, a escrita atribuída a Giz ficou A-B. Cabe ressaltar que as intervenções da entrevistadora dizem respeito ao momento em que o aluno está no processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. E com isso, suas perguntas são focadas no ajuste de palavras sonoras com a palavra escrita. Outra questão diz respeito à quantidade de letras utilizadas, visto que a todo momento os questionamentos da professora foram direcionados para que Ricardo pensasse em quantas letras utilizar. O papel da professora foi de ajudar o aluno a refletir sobre a escrita. Na verdade, foi o de desestabilizá-lo para que pudesse avançar em suas hipóteses em relação à escrita alfabética. Agora vamos falar então sobre os encaminhamentos possíveis. Então é imprescindível que o professor conheça estes estudantes, saiba do histórico, motivações, paixões, expectativas e principalmente do potencial e limites que estes estudantes possuem. Também é importante acolhê-los com afeto, recebê-los, conversar, interessar-se por eles, porque muitas vezes estes adolescentes chegam para nós com uma autoestima muito baixa. Então essa demonstração de estar interessado e de proximidade faz com que esse processo seja um pouco mais fácil. Nesse mesmo sentido, então, trazê-los para perto do professor também é uma boa estratégia, porque muitas vezes por opção, esses alunos preferem sentar no fundo da sala, não interagir e isso não ajuda. Então colocá-los próximo ao professor é uma boa estratégia. Assim como favorecer o ambiente da sala como um ambiente alfabetizador, né? Com cartazes, alfabetos, pode ser inclusive que isso seja feito de maneira individual no caderno do estudante. Também é importantíssimo o professor partir de onde esse estudante está, do que é significativo para ele e do que ele já conhece, sempre oferecendo atividades compatíveis com o nível de aprendizagem do estudante. Então aqui é muito importante que o professor tenha em mente que adaptar uma atividade não pode ser a mesma coisa que infantilizá-la. Então é adaptar, mas partindo do nível de aprendizagem do estudante. Formar duplas produtivas de acordo com a intencionalidade. Então depois de feito o diagnóstico de sondagem, é necessário que o professor pare, pense e reflita em como ele vai montar essas duplas produtivas. Então se for na questão do sistema de escrita, ele deve colocar os estudantes com saberes próximos dentro da mesma dupla. Já se o objetivo de atividade, por exemplo, for com relação à leitura, ele pode colocar um que sabe mais com um que tem um pouco mais de dificuldade. de modo que um leia para o outro. A leitura diária realizada pelo professor também é essencial, porque é lendo que o professor ensina também, o aluno a ler. Então é aquele exemplo de leitor. Atividades de escrita coletiva e outras que vão ser sugeridas no documento orientador, que será publicado para vocês consultarem. Quanto à questão da avaliação desses estudantes, o professor, ele pode fazer avaliações orais, sempre do mesmo conteúdo que ele está propondo para os demais estudantes. Fazer negociações possíveis também, então estabelecendo consensos e tendo flexibilidade para não deixar nenhum estudante para trás. Isso é muito importante, nenhum estudante deve ser deixado para trás. E se a escola tiver seguimento dos anos iniciais, é interessantíssimo que o professor, desculpem, realize parceria com esses professores que são os especialistas. E com relação aos materiais, é importante que o professor entenda que realizar adaptações para esses alunos é feito com os próprios materiais da Seduc. Então, essas adaptações são feitas utilizando os materiais que o professor já dispõe. Então, currículo em ação, aprender sempre. Utilizar boas sequências didáticas também auxilia. Nós temos alguns modelos disponíveis que foram criados pela nossa diretoria. E também as plataformas digitais, como o Currículo Mais, o Jamboard, o World Wall, entre outras opções. E se necessário, então, dependendo da hipótese desse aluno, o professor pode também realizar as atividades utilizando os materiais dos anos iniciais, principalmente em escolas onde nós temos esse segmento de anos iniciais também. Então, muitas vezes, sobram materiais de anos anteriores, então, ler, escrever e e-mail. Os professores podem também se utilizar desses materiais, caso seja necessário. Uma coisa que é muito importante ter cuidado é com relação aos materiais que o professor já encontra prontos na internet, porque eles não promovem a reflexão sobre o sistema de escrita. Então, eles acabam não sendo significativos e não vão fazer com que o aluno avance na sua hipótese de escrita. Como nós temos aqui alguns exemplos de completar, não vai fazer com que o aluno reflita como escrever, pintar desenhos, também não. Então, e aqui uma outra atividade de primeiro completar e depois escrever a palavra. Então, esse tipo de atividade deve ser evitado. Então, agora eu passo a palavra. Muito obrigada. Os alunos que, porventura, chegar nos anos finais em ensino médio, ainda com hipótese silábica entre pré-silábico, silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, provavelmente poderá acontecer apenas em duas situações. Primeiro, ser aluno da educação especial, possivelmente sem laudo. Então, a escola precisa providenciar junto ao triogestor uma reunião com os pais ou responsáveis pelo estudante para encaminhar ao posto de saúde para passar com um pediatra ou agendar uma consulta com um neurologista para investigar a causa da defasagem escolar. Ou, uma segunda hipótese, ser aluno em situação de vulnerabilidade. Neste caso, o triogestor precisa acionar o conselho tutelar para que as medidas possíveis para auxiliar este estudante. A parceria com a família dos estudantes é fundamental para que possa buscar um laudo médico e este aluno ser inserido no sistema da sede e se beneficiar do auxílio de sala de recursos. Somente com o laudo apresentado na escola, este aluno poderá ser matriculado em sala de recursos. O ensino colaborativo será essencial para que o estudante possa desenvolver o seu cognitivo. O ensino colaborativo é uma parceria feita entre os professores da sala regular e da sala de recursos. O coordenador pode pedir para o professor de sala de recursos ir até a TPC da escola para, em parceria com os professores de sala regular, fazer as adaptações curriculares dentro de cada área do conhecimento. O professor de sala de recursos irá desenvolver competências e habilidades para que o estudante possa ser alfabetizado. O professor da sala regular que é o responsável por fazer as adaptações curriculares de acordo com o currículo de cada área do conhecimento. A adaptação curricular é uma pequena parte do conteúdo e ela sempre tem que estar pautada no currículo do professor e é a parte fundamental, que é essencial esse aluno conhecer, saber. Essa adaptação curricular é função, é obrigação do professor de sala regular. Está na legislação no artigo 59 da lei 12.796 de 2013. Também na resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de 2001 e no currículo paulista etapa ensino médio na página 40, parágrafo 3 e 4, onde ele deixa de ser visto como apenas empatia com os estudantes da educação especial e passa a ser utilizado a nomenclatura equidade, que se trata da igualdade de direitos, justiça. Está escrito promover uma educação integral com equidade. Bom, então dando seguimento à nossa TPC, eu vou falar um pouquinho agora de algumas sugestões e atividades na área de ciências. Aqui, nós estamos trazendo uma sugestão, né, de atividade para estudantes pré-silábicos, mas lembrando que uma mesma atividade, ela pode ser adaptada e ser utilizada com estudantes também. Silábico sem valor, silábico com valor, tudo depende da adaptação que você vai fazer da atividade. Bom, como vocês viram, os estudantes pré-silábicos, né, eles não têm uma escrita fonetizada. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade que pode ser trabalhada aí no quarto bimestre para os sextos anos, aonde vai ser falado sobre meio ambiente, reciclagem, consumo consciente. Então, é uma atividade relacionada à água. A sugestão aqui, né, de intervenção seria que o aluno pudesse analisar as palavras, né, segundo a quantidade, a posição, a quantidade de letras, comparando aí a letra inicial com a letra final em um contexto significativo e também em grupos semânticos, que seriam listas diversas, né, nomes próprios, parlendas, e nesse caso aqui é uma listinha bem simples. É importante ter a teoria antes, né, o professor pode trabalhar na sala de aula aí o conteúdo sobre a importância da água, falar sobre o consumo consciente, enfatizar, né, esse tema água. E aí, para os alunos pré-silábicos, a sugestão aí de uma imagem, aonde traz aí a água, e essa lista de palavras. Rio, natureza, água e vida. É importante que nesse grupo de palavras, a quantidade de sílabas seja diferenciada, para que ele possa aí analisar essa palavra, como falei na intervenção, segundo a quantidade de letras, a posição dessas letras, para que ele possa fazer uma comparação dessa lista. E aí, pedir ao aluno para que ele identifique qual dessas quatro palavras é a palavra água. Essa atividade, como eu falei, pode ser adaptada, né, para outros estudantes, mas como pré-silábico fica essa sugestão aí para o sexto ano, no quarto bimestre, para esses aluninhos pré-silábicos. A outra sugestão de atividade seriam para estudantes silábicos sem valor e silábicos com valor. Os silábicos sem valor, né, eles não têm valor sonoro, ou seja, cada, representa cada sílaba por uma única letra qualquer. Então, não tem essa relação com sons que a própria palavra representa. E já o com valor sonoro, ele tem aquele avanço e cada sílaba é representada por uma vogal ou consoante. Isso vai expressar o seu som que está aí correspondente em cada palavra. A intervenção, nesse caso aqui, para essa atividade, né, existem várias outras formas de intervenções, seria trabalhar com textos que se tem de memória para vincular aí essas partes, tanto do falado quanto da parte que está sendo escrita. Então, aqui, a gente pode trabalhar aí, né, a parte dos biomas brasileiros, né, com o sétimo ano. E aí, nós trouxemos aqui uma atividade onde o aluno, ele teria aí que ter, anteriormente, uma teoria, né, um texto lido para a sala, discutido em sala com o professor sobre um dos biomas brasileiros. Nesse caso aqui, para essa atividade, seria a Mata Atlântica. Falar sobre, né, no caso, um dos animais aí da Mata Atlântica, a onça-pintada. E aí, após trabalhar esse texto com o aluno sobre os biomas, sobre a Mata Atlântica, sobre a onça-pintada, né, o comportamento, reprodução, alimentação, trazer aqui essas imagens aonde eles teriam que identificar quais desses animais que a onça-pintada caça para comer. E aqui a gente tem também uma lista de palavras. Só que essa lista de palavras aqui, ela está um pouco diferente da lista da atividade do pré-silábico. Se vocês observarem, nessa lista a gente contém aí palavras que têm a mesma vogal iniciando e a última vogal também terminando, como andorinha, anta, capivara, caipora. Então, vocês veem que essas palavras começam com a letra C, a outra termina com a letra A, e andorinha, A e A. E só uma das palavras nessa lista, que é o veado verde, que está aí, único. Então, aí até fica mais fácil dele identificar. Então, para criar um pouquinho mais de dificuldade para esse aluno, seria interessante aí colocar essa listagem de palavras parecidas, como capivara, caipora. E assim ele vai ter essa diferenciação do som com a vogal. Agora eu vou falar um pouquinho de uma sugestão de atividade, né, para silábico alfabético e alfabético. O silábico alfabético, ele sempre vai entender que cada letra corresponde ao som, e o alfabético, ele entende que tudo que se diz pode ser escrito e tem um significado. Então, ele vai compreender aí esse sistema de escrita alfabético. E, obviamente, vai cometer erros ortográficos. Então, uma sugestão de atividade e com a intervenção, nesse caso, dessa atividade, seria trabalhar revisão de texto, né, produzido, que pode ter sido escrito coletivamente, pode ser um você sabia. Essa revisão de texto, textual, ela pode ser feita em grupo, ou pode ser feita em duplas produtivas, ou até mesmo individualmente. Então, aqui, novamente, né, o professor traria para o aluno a parte aí ambiental, falando um pouquinho também, né, desses animais, desses biomas. E, nesse caso aqui, ele traria uma ficha, né, sobre o tucano de bico verde. Então, o objetivo dessa atividade, tanto para o aluno que está alfabetizado e o silápico alfabético, é aprender novas informações sobre o tucano de bico verde, né, para o meio dessa ficha técnica, aproximar esse aluno de outro gênero textual, e também desenvolver comportamentos de escritor, como está ali, como eu falei ali na intervenção anterior para vocês. Planejar o que irá escrever, rever enquanto escreve, e escolher entre as várias possibilidades. E também fazer a revisão após a escrita. Então, aqui tem a fichinha, né, do tucano de bico verde, eu não vou ler ela completa, mas aí traz o nome científico, o tamanho, o peso, a distribuição geográfica, o habitat, o tempo de vida, as características físicas, a alimentação. Então, o aluno vai fazer a análise dessa ficha técnica, desse animal, né, em questão. E aí a gente traz a atividade Você Sabia? Aonde o aluno, ele vai fazer essa construção textual, através da ficha técnica que ele analisou. Então, você sabia que o bico do tucano de bico verde é grande, oco? E aí, logo em seguida, a gente traz aqui, escreva aqui o Você Sabia. Então, ele vai aqui transcrever aquilo de uma forma onde ele mesmo vai escrever aquilo que ele entendeu daquela ficha técnica. E aí também tem uma segunda parte do exercício, que seria o aluno escrever o nome dos alimentos do tucano de bico verde. E ele também teria que voltar ao texto anterior que ele leu, consultar e identificar aqui esses animais que o tucano de bico verde costuma comer. Então, aqui ele teria que identificar a aranha, o grilo, o besouro, a cigarra, os ovos de outras aves e também as frutas. Então, fica aí como sugestão, né, essas atividades, sempre lembrando que elas podem ser adaptadas, que essas intervenções aqui na área de ciências, né, que nós trouxemos para vocês. Existem diversas outras intervenções que podem ser feitas e diversas outras adaptações de atividades. Mas é possível, sim, trazer, né, esse contexto aí, tanto do sexto, sétimo, oitavo e nono aninho, trabalhando aí todas essas especificidades de cada aluno. Tanto o pré-silábico, o silábico com o valor, sem valor, o silábico alfabético e também o alfabético. Eu passo a palavra para a Sarah. muito obrigada. Bem, então vamos lá. Para as atividades de química e física, tendo em vista que nós estamos no segmento do ensino médio, eu escolhi aqui uma habilidade que está dentro da unidade temática, tecnologia e linguagem científica. Essa habilidade, ela serve para os dois componentes, química e física. Por que eu escolhi essa habilidade? Ela traz aí o primeiro processo cognitivo, que é interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados tanto na forma de textos como em equações gráficas e ou tabelas. A consistência dos argumentos e a coerência das conclusões visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Qual que é a estratégia que é proposta no nosso currículo? Leitura e interpretação de temas voltados à ciência da natureza. Então, nós sabemos que no segmento do ensino médio, a gente recebendo um estudante numa hipótese de escrita anterior ao alfabético, isso se deve a vários fatores e temos que considerar a adaptação curricular. Pensando nessa adaptação, o que foi escolhido aqui? Vamos adaptar as atividades focando na interpretação de textos de divulgação científica de temas voltados à área das ciências da natureza. Então, vamos lá. Algumas considerações muito importantes quando não ensinar séries do ensino médio, a gente recebe estudantes nas hipóteses pré-silábica, silábico sem valor e silábico com valor. A gente tem que ressaltar que a identificação de estudantes nessas hipóteses de escrita no ensino médio, como eu já disse, deve-se a vários fatores. Pensando nisso, devemos tratar os casos individualmente. Por quê? Muito importante lembrar que quando a gente adapta uma atividade, a gente tem que considerar a individualidade desses estudantes, o histórico de vida deles, ou seja, uma mesma atividade adaptada não serve para todos os estudantes nessa condição. Por isso que trazemos sugestões de atividades que podem ser adaptadas e ajustadas aos estudantes que vocês possuem. E é claro que é muito importante quando a gente fala num trabalho como esse de adaptação curricular, quando a gente recebe estudantes com hipóteses descritas nesses casos, o trabalho tem que ser colaborativo. A gente tem que fazer aí o grupo de professores, se vocês não tiverem o apoio de um professor alfabetizador, que o trabalho seja colaborativo, pensando aí nas habilidades, nos princípios do currículo, que a competência leitora, a importância da leitura, ela tem que estar presente em todos os componentes. Pensando em tese de divulgação científica, uma forma muito interessante de você divulgar informações da ciência ou de outras áreas é através das tirinhas. Então, eu trouxe aqui uma tirinha do site 100 tirinhas. Essa tirinha aqui é bem curta e ela fala de um assunto muito interessante. Ela traz aqui, eu vou ler rapidamente para vocês. Não descasca não, criatura. A casca do pêssego é fonte de fibras. Olha aí o desperdício. É na casca da maçã que fica a maior parte das vitaminas. Psyl, saiba que a casca da pera é cheinha de antioxidantes? Se abrir a boca te faça engolir essa casca, ou seja, uma tirinha muito divertida de um casal discutindo a importância e a constituição das cascas das frutas. Pensando nas três hipóteses anteriores, a pré-silábica, a silábica sem valor e a silábica com valor, foi colocada aqui, através dessa mesma atividade, a gente vai trabalhar vários níveis, ela pode ser ajustada para vários níveis, dependendo da hipótese de escrita, ela pode ser trabalhada de várias formas, sempre observando se o estudante ele evolui nessa hipótese. É claro que aqui, como é uma sugestão, cada caso é um caso e essa evolução ela pode ser de várias formas. A proposta aqui não é que a atividade ela seja realizada num tempo curto, ela tem que respeitar o tempo do estudante. A gente sabe que dependendo dos casos, essa evolução ela é muito lenta. É importante a gente ter em mente isso, tá? Que não é uma atividade, é uma ação urgente, porém, cada caso é um caso. Então, a adaptação proposta aqui, ela tem o primeiro momento que o estudante ele tem que estar de posse dessa tirinha para ele observar as imagens, para ele ter um contato ali a princípio com esse gênero textual, com o que está escrito ali, na verdade, com o que está sendo apresentado para ele. Realizar a leitura da tirinha para o estudante, sempre começando sempre com a leitura. Pensando no estudante pré-silábico, primeiramente, é interessante explorar o contexto através da oralidade, perguntar para ele o que está acontecendo nessa imagem, para ver se ele coloca alguma coisa, a gente ir explorando a oralidade dele, ele tentar explicar o que está acontecendo, né? A partir daí, a gente começa a fazer a exploração da questão da escrita. Segundo momento, em dias diferentes, em tempos diferentes, retomar a leitura com esse estudante, a ancoragem da atividade é sempre pela leitura. Então, a gente começa aí a fazer algumas atividades de leitura, solicitar que ele identifique, por exemplo, as frutas. Por que as frutas? É muito importante no processo de alfabetização que vocês já viram no material anterior, quando a gente faz a sondagem, a gente tem que considerar um campo semântico, né? Um conjunto ali que esteja no repertório desse estudante. Então, pode-se solicitar que ele identifique as frutas partindo de uma lista. Aí, a gente também é importante na intervenção do professor, a gente fazer boas perguntas. está aí uma sugestão de lista, né? De frutas, vários tipos de frutas e circular, pedir, solicitar que ele circule o nome das frutas presente na historinha. E algumas perguntas que podem ser feitas, por exemplo, com que letra começam as palavras circuladas? Quais as frutas da lista que começam com P? Aí já é um momento de diferenciação de escrita, de associação com a escrita. Um terceiro momento muito interessante, partindo dessa tirinha, retomando a leitura, é uma outra atividade de escrita que pode ser solicitada, que após que ele identificou as palavras na lista, num dia diferente, a gente retomar essas frutas, esses nomes, essas palavras, pedindo que ele use um recurso do alfabeto móvel para nomear essas frutas que ele circulou. Nesse momento, é muito interessante se for possível ampliar para outros objetos da tirinha, as pessoas, os objetos. E também, nesse processo, utilizar quizzes, que é o que é uma ferramenta, aí como sugestão para vocês, o WordWall. aqui é um exemplo do alfabeto móvel, de uma atividade que pode ser desenvolvida no Jamboard. Você coloca lá as letras, coloca algumas figuras das frutas e solicita para os estudantes eles irem nomeando as frutas utilizando o alfabeto móvel. Uma outra atividade interessante também é usando o WordWall. Ele é muito interessante para a gente poder fazer vários tipos de exercícios, exercícios de associação. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês uma amostrinha de como ele funciona. A gente pode solicitar para eles, é muito importante se vocês puderem fazer um agrupamento, uma dupla produtiva, ou o próprio professor ir orientando e mediando essa atividade, que ele pode fazer associação, por exemplo. Como é que se escreve maçã? Como você acha que se escreve maçã? Aí ele pode ir associando aqui, né? Pera. Ele pode ir associando aqui, né? Aí ele vai associando. Vamos lá. Aí ele vai associando e depois ele dá a resposta correta. Enviar respostas. Aí ele mesmo já dá, sinaliza a associação que foi correta e a que foi incorreta. Aí você pode ir repetindo várias vezes. Uma outra atividade muito interessante, também usando o Word Wall, já é para ampliação do repertório, é um quiz. É sempre importante a mediação do professor ou um colega para fazer a leitura e para ir mediando. verdadeiro ou falso, né? A gente pode ver as questões vão passando e ele vai sinalizando. O importante é que a escrita ela tem que ser em letra bastão. Como a estudante ele está na fase de aquisição e de evolução de hipóteses antes do alfabético, as letras elas têm que estar do formato bastão, que isso facilita a aquisição. Aí ele vai passando a questão, né? Aqui eu coloquei numa velocidade bem reduzida justamente para poder ele ter tempo de observar. Uma outra atividade interessante que envolve também o reconhecimento nomeação das frutas. esse ele seria uma associação, né? Ele pergunta, por exemplo, descasca as frutas. Alguém lendo para esse estudante aí ele tem que pensar o que que descasca as frutas, né? Ele pode escolher aqui no caso a faca. Aí seria aqui envolveria mais a interpretação, né? Então, essas atividades são sugestões para ampliação do repertório, né? Que são atividades que envolvem mais a interpretação daquela tirinha e fique aí como sugestão para vocês estarem utilizando e ressaltando que estamos aí à disposição de vocês para estar dependendo aí se vocês aplicarem uma dessas atividades estarem demandando para nós como foi alguma dúvida então é só para colocar que estamos aí à disposição de vocês esperamos aí que vocês compartilhem alguma experiência que vocês tiveram porque é muito enriquecedor passa a palavra agora para a Juliana Muito obrigada Sara vamos agora então para as atividades de biologia nós trazemos aqui como habilidade relacionada a duplicação do DNA ao processo de divisão celular e interpretar gráficos figuras relativos a esse processo identificar esse papel da enzima DNA polimerase na duplicação do DNA como objetos de conhecimento temos aí mitose célula eucariótica e procariótica e meiose duplicação do DNA e a ação da DNA polimerase como vocês viram a gente está tentando trazer atividades diferenciadas que sejam possíveis serem trabalhadas por nós que somos especialistas das áreas com aqueles estudantes que não dominam ainda o sistema de escrita então nós temos aqui para os estudantes pré-silábicos um dos pontos que eles precisam adquirir aumentar esse repertório de letras então uma dica importante é o professor pode auxiliar escrevendo em letra bastão e aí durante as explicações ele lendo trechos da matéria na lousa ou num texto que o aluno tenha na apostila e apontando as letras as palavras e as sílabas para que os estudantes se familiarizem com elas como primeira atividade a gente tem depois de direcionar os alunos que já são alfabéticos da sala pedir para que esses estudantes em hipótese pré-silábica oralmente explique o que ele entendeu do que você explanou sobre a temática para ele e complementar com o que for necessário esclarecer dúvidas e aí num segundo momento dentro o que ele foi explicando você pode selecionar uma das palavras que faz parte da matéria abordada por exemplo aqui célula e pedir para que eles reflitam qual é o número de letras quantas sílabas essa palavra tem com que letra ela começa com que letra ela termina e também para que eles ilustrem a célula é possível também pedir auxílio para outros estudantes nesse trabalho junto aos alunos pré-silábicos agora trabalhando com os estudantes silábicos sem valor é importante saber que uma das características é que eles precisam atribuir os valores fonéticos às letras então uma dica pode ser o agrupamento com outros estudantes em hipóteses próximas fazendo com que ele tenha um desenvolvimento no sistema de escrita para essa atividade a gente traz uma cruzadinha ela pode ser usada também com estudantes que já dominem o sistema de escrita tirando as imagens então as imagens servem para que esses estudantes em hipótese silábico sem valor que eles possam refletir vejam aí que em cima tem o banco de palavras para que eles possam consultar e associar por exemplo a gente tem DNA DNA é a única palavra que tem três letras aqui então fica mais fácil a associação mas nós temos também palavras que começam com a mesma letra palavras maiores então todas essas palavras podem ajudar com que eles reflitam aí sobre a escrita nesse momento que você passa essa cruzadinha para os estudantes se você fizer com a sala inteira você pode já apresentando as dicas então dicas para a cruzadinha então processo de divisão celular em que a célula mãe produz duas células filhas geneticamente idênticas uma célula diploide produz quatro células haploides a unidade estrutural e funcional básica da vida a enzima que catalisa as reações de ácidos nucleicos molécula da vida organismos com célula que possui membrana nuclear organismos que possuem DNA na forma de um anel então essas são as dicas para cruzadinha a Sarah apresentou o Word Uau é uma ferramenta também que vocês podem se utilizar para preparar essa cruzadinha para estudantes silábicos com valor é importante que eles entendam que podemos escrever tudo o que a gente fala então uma dica é trabalhar com recursos digitais nesse momento aqui principalmente de ensino híbrido para isso eu trago uma atividade que eu elaborei com o PowerPoint então eles vão ver a imagem ouvir um áudio e escrever a palavra vamos conhecer esse recurso então por exemplo aqui eu tenho a imagem da mitose e eu tenho essa linha onde eles precisam escrever que palavra se trata então eu tenho aqui o áudio mitose fica bem a critério do professor a forma como fazer isso aqui nós temos a meiose meiose e aí o estudante pode ouvir quantas vezes ele achar necessário para conseguir escrever célula então é um recurso fácil de fazer DNA porque você pode gravar pelo próprio PowerPoint o áudio colocar a imagem e colocar essa linha tracejada vou deixar disponível aqui para vocês no nosso chat para quem quiser já acessar e baixar essa atividade para si qual que é a ideia então que o professor peça para o estudante mostre como ele faz a leitura daquela palavra que ele escreveu e assim ele pode refletir também sobre a própria escrita e pedir para que ele explique o que ele aprendeu sobre aquilo para reforçar os conceitos trabalhados para estudantes silábicos alfabéticos a gente coloca aqui que eles precisam explorar e descobrir as possibilidades de correspondências múltiplas entre letras e sons e aí a gente traz de novo uma ferramenta que a Sarah já colocou aqui para a gente que ela trouxe no formato digital que é o alfabeto móvel mas a gente pode fazer o alfabeto móvel de forma mais simples também então é uma dica que pode fazer com que o estudante avance na sua hipótese de escrita no mesmo sistema que a gente apresentou no primeiro de estudantes pré-silábicos que ele explique o que ele entendeu que você faça as intervenções necessárias e que sejam selecionadas algumas palavras e assim se faz um ditado para eles para que eles escrevam com as letras móveis e reflitam sobre o sistema de escrita e aí a gente traz como exemplos de palavra aí dentro desse objeto de conhecimento célula mitose meiose DNA essa atividade ela é exclusivamente para silábicos alfabéticos ou aqueles alunos que já são alfabéticos e que ainda tem dificuldades de escrita enquanto que as três primeiras atividades apresentadas elas podem se alternar e pode usar cada uma delas em qualquer uma das três hipóteses de forma mais simples ou mais complexa dependendo de como você identificar aquele estudante nós trazemos aqui as referências bibliográficas utilizadas nessa formação e agradecemos muito a todos a participação esperamos ter contribuído para a formação continuada de vocês estamos à disposição para esclarecimentos sobre essas hipóteses sobre como proceder lembrando que nós já fizemos uma reunião com os professores coordenadores nesse mesmo sentido então nós estamos buscando subsidiar toda a equipe da escola para que esses estudantes sejam bem direcionados e consigam avançar não esqueçam de preencher a lista de presença e até mais para que eles não esqueçam de preencher